O que há de melhor Se encontra Vida boa Brisa e paz Nossas brincadeiras Ao entardecer Ir a toa É bom demais O meu melhor lugar Sempre é você Você é a razão Da minha felicidade Não vá dizer Que eu não sou Sua cara a metade Meu amor Por favor Vem viver comigo O meu colo É o seu O que? Quero presentear Com flores e emajá Pedir um paraíso É isso que a gente precisa Pra gente ver o paraíso aqui Uma viola tocar Pelotias pra gente dançar A benção das estrelas A luz ilumina Ilumina todo mundo aí vai Vida boa Brisa e paz Trocando olhares ao anoitecer Ir a toa É bom demais Olhar pro céu Sorrir e agradecer Você é a razão Você é a razão Da minha felicidade Não vá dizer Que eu não sou Sua cara a metade Meu amor Por favor Vem viver comigo No seu colo É o meu abrigo No seu colo É o meu abrigo Show de bola